Fala galera, tô partindo agora lá pra Lona Cultural de Campo Grande Hoje tem show Bar Comedy com o canal Ishi, comigo e com o Vinicius Mello, o meu team toca aqui Vocês estão vendo aqui, ó, cheio de bolsa, mó bagunça no carro Eu também tô na produção do espetáculo hoje, então tô levando as paradas pro camarim Vambora, vambora Fala aí galera, chegando aqui na lona que eu encontro o Fred Mercury do Ishi Para, cara, eu não quero gravar nada não, cara Olha aí, que bonito, que bonito, tudo bem? Chegou aí, tá pronto pro show de hoje? Tô, cara, vamos relaxar, vamos fazer várias paradas acontecer aí Por que que ela fugiu? Tá com medo de câmera? Acho que tá, cara Vem cá, vem cá, aí, ó Chama ela, ela gosta de aparecer Primeira dama Chama ela Tem uma primeira dama? Primeira dama do Ishaú Então galera, pra quem não conhece aqui, a Lona Els Osborne, a Lona de Campo Grande Tá vendo? Bem grandona a Lona Tem espaço pra bastante gente E é ali que o show acontece Hoje tem bar comedy E daqui a pouco a gente se vê, valeu Ih, chegou Invadindo o camarim Chegou logo, já chegou logo aqui, a galera tá aí, ó Todo mundo invadindo o camarim, já querendo comer Olha aí, Alain, chegando aí, bar comedy hoje Opa Tipo sem graça Maracujá se escondendo Olha aí, ó Que isso, hein? Aí, ó Oi, tudo bem? Olha só, é pizza? A gente te falei, toda vez que tu filmado Toda vez que ele é filmado, ele faz biadinha Acho que, ah, tá gostando Eu tenho uma filha de três anos, só que eu já descobri que eu sou gay Tudo bem, gente, o canal do Fiesque, como é que vocês estão? Eu sou o Cat de Georgia e hoje eu vou fuder com essa porra toda, tá bom? Take it together, meu grande amor Aí, pelo menos... pelo menos? Pelo menos... Ah, 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 entendeu? Cara, galera, bota, você acha que é na mesma prata No meio preto, não, gente, tchugada, eu nunca fiz também Então, galera, vocês estão vendo aqui, ó Camarim, mesa tá regada aí, pô Saralazinha, pesco... Biscoitinho, galera já acabou com a Coca, mas tem mais lá na geladeira Biscoitinho, e... caralho É... é isso, galera, isso aí Isso aí, galera, vamos abrir as portas aqui Ih, galera, aí, ó, a fila tá longe Beijo, obrigado aí, também pela presença Vai entrando lá pro meio, lá, galera, vai todo mundo lá, entrando lá Mamãe... mamãe, minha esposa... vem Dá um beijo pra galera do Carvalho Fiesque, fala, galera, uh-uh Aí, começa É aí, ó, caraca, fã-clube, fã-clube Fã-clube, bia! Então, gente, eu queria, primeiramente, agradecer o meu fã-clube que tá aí, ó Fez essa camisa aqui pra mim, pro meu canal Pai, mãe, obrigado Irmão, hoje as pessoas estão distraídas com o WhatsApp, né? E o WhatsApp, irmão, o que que é o WhatsApp? Aquilo ali foi o capeta que inventou Isso vocês sabem, a pessoa que inventou tá lá com um demônio ou ao lado dela? Botar aquela porra no cu, assim, ó Você quis dizer, putaria, é só o do recebo Foto de buceta, buceta careca, buceta cabeluga, buceta bombada, tabalão de uva, buceta rodada Meu irmão, tem de tudo Olha só, Carina, bania, manda piroca Manda pioca, assim, ó Cerveja, normalmente eu vou assentá-lo, coada E o piroca me ligou, até O meu amigo desangeando assim, ó Apurbo Ahn Eu tenho um amigo, porque ele é tão viciado nessa porra Será que eu nasci um botão que eu peguei o penhomente, ele olhou pra mim, ca 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 ca. Que isso é... fertilizante da parada Se comente! Valeu galera obrigado! Com vocês agora é 234Bveryn Denise... Não me esquece da sua primeira piada não. Pô... qual é? Vem guardar pra mim texando. Falei sério? Qua essa que fixa agora é? Ele esquece o tempo. É, cara, vamos lá. Você agora que pode ajudar esse cara do vídeo? Primeiramente... Diguei Diguei. Não estou bolado, não. Calma, calma, calma. Eu estou querendo lançar o FTB, que é o Funk Popular Bolado. Bolado. Agora eu sou o Mata Taxista. Meus amigos sempre falaram, meu tio, capacete é para se usar na porra do cotovelo. Usava capacete na cabeça, passou uma linha de pipa, devolou no braço. Agora acertei. Então eu vou fazer um abraço para vocês, e se não se estende aqui, te ouviu. Segura aqui para mim, por favor. Vamos lá. Diguei! Solta a moção! Sim! Uma batata. Mudou o cocão! Éерamente o padraco Sou um velho! Eu estou tendo aoört a갈neira e fala com música, Encerre ele hoje até p tratar. Qual estáеть que tenha a sua voz pra poder ir? Turma. Concentrij기가! Gente, meu nome é Cléphie Catrice Georgia Marques do Rosário, tá bom? Eu tenho 19 anos e minha profissão é ser gostosa. Gente, sou muito gostosa. Até mesmo, antes de ir pra cá, eu comi 3 patatas fritas e 5 x churros. Se eu sou tudo aquilo que eu como... Vem aqui! Vem aqui os meus amigos que te disseram... Vem aqui os meus amigos. Amor, tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Eu quero mais dinheiro, vocês estão vendo? Muito obrigado, gente! É youtube.com.br canalish. No Facebook também é a nossa fanpage, tá lá, curta a fanpage. Acompanha a gente no Instagram, que é o canalishoficial... Já bota aí, já bota aí, já bota aí, já bota aí. Bota aí. E o nosso visitar. Pessoal, eu vou falar também. É o Alangemeiro Oficial... César... Maravilhado. Desculpa. Desce até perdão. Então vou falar só do meu então. Então vou passar que tá acabando o meu recadinho. Mas eu não quero. Valeu. Então galera, mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Caralho, gente! Tá, deixa eu falar aqui rapidinho, deixa eu falar rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Galera, se quiser seguir lá Twitter, Facebook, Instagram, César Fieschi. E é isso aí, galera. Obrigado. Quero pedir pra galera me seguir lá no Instagram. Vem esse canal oficial. Agradecimentos pela presença aí pela mente, a Zaira. E... Obrigado, gente! Vocês foram sensacionais! Quem quiser falar pra gente, a gente vai estar aqui no ar aqui. Vem quer não! Valeu, topo grande! Valeu, galera. Muito bom, mais um. Foi foda. Um abraço lá pela FIES, galera. Valeu. Valeu, canal FIES. Se inscreve no canal, dá um like aí. No canal e no canal WISH também. É isso aí, canal WISH! Valeu! WISH! 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 Ah! Beijinho! Maracujá! Você é meu diretor! Você é meu diretor! Você é meu diretor! Tu tem medo de editor de vídeo? Não! Tu vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Tchau! 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 Tchau!